Vamos aí agora Aällen vou sair com o feio das tamimas Mas você que der pois essa marcante Vai baixar, caver em gezas Deixa o muito premise Ele selr com o sonho pra coração E vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Se 256 que der pois essa marcante Se vai balançar e ver o melhor sangue Eu sei que chama de cidade Na briga, na briga, na briga Que o dia vai dar Adorando esse sucesso Te espalhando a cidade A galera cozinha já tá Pensado na rádio Mas se você quiser Nós já tá largadinho Nós também nos vemos aqui Se você quiser Nós já tá largadinho Nós já tá largadinho Nós já tá largadinho Nós já tá largadinho Quebrado Falei pra você Eu já te marizinha Eu quero que você Eu já tô me agora Eu já tá ligada Eu já tô incrível E essa minha infrível Eu quero que você Eu já tô te maras Aqui agora tem Eu sei que você tem um acima louca Vai se você quiser Vem procurar A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.